E agora, meus amigos, é oficial Thomas Tuchel vai deixar realmente o Bayern de Munique ao fim da temporada, e foi o próprio técnico quem confirmou isso. Em entrevista, ele falou o seguinte, concordamos em encerrar a nossa relação de trabalho no fim dessa temporada. Até lá, com certeza, continuarei a fazer tudo o que puder com a minha comissão técnica para alcançar o máximo sucesso. Lembrando vocês que o alemão vem sendo muito criticado pela fraca campanha do Bayern de Munique, e vem sofrendo muita pressão por conta dos últimos resultados, já que são três derrotas consecutivas, sendo duas pela Bundesliga e uma pela Liga dos Campeões. A última vez que os báfalos perderam três jogos seguidos foi lá em 2015, ou seja, há quase dez anos atrás. O Bayern de Munique volta a campo no próximo sábado contra o Leipzig e precisa urgente de uma vitória, ou verá o Leverkusen disparar mais ainda na liderança. De acordo com a imprensa alemã, já existem seis nomes cotados para assumir o lugar do Thomas Tuchel, e eles seriam José Mourinho, Zidane, Xabi Alonso, Hansi Flick, Jurgen Klopp e Xavi. É, meus amigos, então o que a gente já imaginava foi confirmado pelo Thomas Tuchel. Ele vai embora ao fim da temporada, não tem como voltar atrás, a não ser, né, que o Bayern de Munique seja campeão da Liga dos Campeões e campeão da Bundesliga, o que eu duvido muito, tá? Então, realmente, o Tuchel vai embora e eu quero saber, dentre essas seis opções, quem que você queria que assumisse a equipe bávara? Comenta aí. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar bastante coisa interessante. Bora falar sobre alvo do São Paulo para reforçar o ataque. Fernando é reforço do Internacional. Vou te contar sobre Felipão, que pode ir embora lá do Atlético Mineiro. Bora falar mais um pouquinho sobre o Jurgen Klopp. E também, quem que o Paris Saint-Germain quer que sejam as novas caras da equipe para o Projeto Futuro. O vídeo tá muito bom, então, sem mais enrolações, já sabe, né? Solta a intro! O São Paulo ainda segue no mercado em busca de reforços e agora tem interesse na contratação do atacante André Silva do Vitória de Guimarães. Segundo o jornalista André Hernan, o clube já o vem observando há meses e considera a negociação bem difícil, ainda mais porque os portugueses querem 4 milhões de euros ou 21 milhões de reais pelo jogador. André, inclusive, tinha sido negociado com o Elas Verona na última janela por esse valor. Porém, quando já estava lá, o negócio acabou caindo, já que o clube percebeu que ele não tinha passaporte português e como eles não tinham vagas para estrangeiros, a compra foi cancelada. Nessa atual temporada, o André Silva soma 13 gols e duas assistências em 27 partidas. O volante Fernando é o mais novo reforço do Internacional e, inclusive, a sua saída do Vila Nova já foi oficializada. O Portal G informou que o clube goiano será ressarcido por conta da liberação imediata e o jogador é esperado em Porto Alegre ainda nessa semana para iniciar os treinos com os novos companheiros. O seu contrato com a equipe colorada será válido até dezembro de 2025. Para quem não se lembra, o Internacional quase contratou o Fernando em janeiro quando ele deixou a equipe do Sevilha. Porém, a pedido da família, ele acabou voltando para o Vila Nova, que foi o clube que o revelou para o mundo do futebol. Lá pela equipe goiana, se eu não me engano, ele atuou em seis partidas, onde foi titular em todas e agora está indo para o Inter. É esperado até o fim da semana, como eu falei para vocês, né? Será apresentado logo, logo. Porém, vale a pena lembrar que ele não pode jogar o Campeonato Gaúcho, já que o prazo de inscrições se encerrou na última sexta-feira. Porém, ele pode jogar normalmente na Copa do Brasil, no Brasileirão e também na Copa Sul-Americana. Felipão está pensando na sua continuidade no Atlético Mineiro e cogita deixar o clube em breve, já que está muito cansado. O portal GE informou que o Galo não gostou nada dele ter xingado um torcedor no aeroporto e gostaria que Felipão se retratasse pedindo desculpas em coletiva. O técnico já tinha comentado no começo do ano, né, que planejava se aposentar em dezembro, quando a temporada acabar. Porém, agora ele cogita antecipar essa aposentadoria. Depois aí que ele xingou, né, o torcedor na saída do aeroporto, vários torcedores do Galo nas redes sociais se irritaram bastante com o Felipão, pedindo mais respeito e também pedindo a sua saída. Vamos ver como é que vai se desenhar toda essa história. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moralzinha. Tu deixou o like no vídeo? Se não deixou, tá esperando o quê? Martela o botão do joinha porque fortalece muito o meu trabalho aqui no YouTube. Também já te peço pra você confirmar se o sininho tá ativado, pra você sempre ser notificado quando for saindo algum vídeo novo. E se você é novo aqui no canal, caiu de paraquedas, ou teve o canal indicado por alguém, né, seja muito bem-vindo, eu te convido a se inscrever e fazer parte da família Todd. Luka Modric vem perdendo seu espaço no Real Madrid e não terá o seu contrato renovado, porém ele pode acabar continuando lá mesmo assim. A imprensa espanhola informou que Carlo Ancelotti já teria conversado com o croata e o convidou para integrar a sua comissão técnica caso ele decida se aposentar em junho. Porém, de acordo com o jornal AS, o Modric já teria recusado esse convite. A publicação aí fala, né, que o Modric acredita que ainda consegue jogar pelo menos mais uma temporada em alto nível e por isso não estaria cogitando se aposentar e fazer parte da comissão técnica do Carlo Ancelotti. É, no Real, ele realmente não deve continuar. De acordo com a imprensa espanhola, a equipe já planeja, né, uma despedida de alto nível por toda a carreira que o Modric teve lá na equipe Merengue, todos os anos que ele se dedicou pela equipe, todos os títulos e muito mais, ele merece uma despedida à altura, tá bom? E aí, quando acabar a temporada, vamos ver o que é que vai acabar acontecendo. Já falei para vocês que o Inter Miami tem interesse, o Dinamo de Zagreb também está de olho no Modric, e também tem times aí das principais grandes ligas da Europa de olho no jogador. Para mim, apesar de ele já ter 38 anos, eu acredito que ele consegue jogar tranquilamente pelo menos mais uma temporada em alto nível em times das principais ligas europeias. Vamos ver o que é que vai acontecer, né? No começo do vídeo, eu falei para vocês que Klopp é um dos alvos do Bayern de Munique para o lugar de Thomas Tuchel. Porém, como já era imaginado, isso daí foi descartado por completo pelo agente do técnico. Em entrevista à Sky Sports Alemanha, ele foi questionado sobre os rumores, ligando Klopp ao time bávaro e também à seleção da Alemanha. Então, o empresário respondeu o seguinte, Jürgen Klopp não irá treinar nenhum clube e nenhuma seleção pelo próximo ano. Ele quer tirar um ano sabático para descansar e não mudou de ideia. Ou seja, ficará uma temporada sem trabalhar. Isso daí também já acaba com o sonho do Juan Laporta, né? Que queria trazer o Klopp para a equipe do Barça para o lugar do Xavi. Ele já tinha conversado um pouquinho, esperava conseguir convencer o Klopp a não tirar esse ano sabático, mas não adianta, o agente dele já confirmou. Na próxima temporada, o Klopp vai descansar, não vai treinar nenhum clube e nenhuma seleção. Aí, depois, né? Ele vai voltar a trabalhar e vamos ver quais serão as oportunidades que ele vai ter. Já que eu falei, né, sobre Bayern de Munique e técnico, já contei para vocês que o Hans Flick teve algumas conversas com o Bayern de Munique, porém, o Fabrício Romano afirmou que, nesse momento, ele prefere um desafio diferente. Não gostaria de voltar para a equipe do Bayern de Munique e daria preferência a ir treinar o Barcelona. Então, se o Barça apresentar uma proposta pelo Hans Flick e o Bayern de Munique também, ele escolherá a proposta do Barça. Vamos ver o que é que vai acontecer. Com a saída de Kylian Mbappé confirmada ao fim da temporada, o Paris Saint-Germain já trabalha nos bastidores visando seu futuro. O jornalista Fabrício Romano informou que eles querem que Xavi Simons e o Warren Zaire Emery sejam as novas caras do projeto futuro do clube. Em relação a Zaire Emery, o clube já tem tudo acertado com ele verbalmente para uma renovação contratual, onde o jogador vai receber um belo aumento salarial e tudo deve ser assinado muito em breve. Já em relação a Xavi Simons, que está emprestado no Leipzig, o clube de Paris pretende iniciar as conversas para um novo contrato nas próximas semanas e também lhe oferecerá um belo aumento salarial. No entanto, é bom lembrar que o Xavi Simons interessa a outros gigantes da Europa, como por exemplo o Arsenal. O Mikel Arteta tem interesse em levá-lo lá para a equipe dos Gunners e já foi falado pela imprensa europeia que uma proposta pode chegar se o Xavi Simons estiver aberto à ideia de ir para a Premier League. O Paris Saint-Germain espera que ele fique lá em Paris. E aí vamos ver o que é que vai acontecer. Vale a pena lembrar que o Xavi Simons já foi meio que esnobado, podemos dizer assim, lá no PSG, né? Acabou não sendo utilizado, foi negociado com o PSV, brilhou lá e aí depois o PSG acabou ativando a cláusula de recompra, né? Pagou apenas 4 milhões de euros, se não me engano. E caso venda, vai ganhar muita grana em cima. Vamos ver no final se o Xavi Simons vai decidir dar mais uma chance ao Paris Saint-Germain para ver se vai ser valorizado lá ou se ele vai priorizar uma transferência em definitivo. Na tua opinião, você acha aí que seria uma boa o Xavi Simons voltar ao Paris Saint-Germain para ser essa nova cara do clube no projeto futuro? Ou você queria ver ele jogando a Premier League, talvez na equipe do Arsenal? Comenta aí, beleza? Esse daqui foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu e falou!